Fala Vascaíno, fala Vascaína, vamos vibrar meu povão? Vamos sim Vascaíno, vamos sim Vascaína. Parabéns a você que abraçou a causa, mais de 140 mil associados. O Vasco é o clube no Brasil com a maior quantidade de sócios e graças a você, torcedor do Vasco, torcedora do Vasco, que é o verdadeiro clube do povo. O clube que sempre lutou pela igualdade social. Deixar claro aqui para essa mídia que defende o Flamengo. O Vasco da Gama nasceu para duas coisas. Primeira coisa, ajudar os necessitados. Segunda coisa, vencer o Flamengo. E vencemos mais uma vez. E é só o começo porque o Flamengo não é parâmetro para Vasco da Gama. Não pode ser. Se servisse de parâmetro, o Vasco até hoje não teria estádio próprio. Então, nosso patamar, Bruno Henrique, está muito acima, porra. Muito acima. Tu tá ligado? Muito acima. Isso aqui é Vasco. Não é moda. É tradição. Ano que vem, com responsabilidade, vamos montar um time competitivo. E o cheirinho vai voltar nessa porra. O cheirinho vai voltar. E vamos comemorar, Vascaíno. Comemorem, sim, porque dava um Vasco da Gama com o clube acabado. Um clube falido. Mas a gente tem torcida. A gente tem sangue na veia. Valeu, Vascaíno. Por favor, marketing do Vasco. Coloquem aí postos espalhados pelo Brasil. Mais e mais postos para as pessoas do interior do Brasil serem atendidas. E o topo é nosso. Sabe por que o topo é nosso? É o clube com a história mais bonita do futebol mundial, o Vasco da Gama. Vasco nessa porra. E tomar no cu, Flamengo. Valeu.